Música Hoje eu quero comer Ela gosta, ela gosta, ela gosta muito de pi Música 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 Tchau, tchau, tchau Ela gosta muito de piro Tchau, 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 tchau Tenho na chote Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Hoje eu quero comer Ela gosta muito de pir Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Que eu acho que vou ter Na boca, que eu acho que vou ter Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Hoje eu quero um teu cu Meu, meu, meu Com teu cu Ela gosta muito de pir Toma, toma Ela gosta muito de peru